Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo, o Senhor Jeová Yahweh, ele falou comigo, povo abençoado, e esta é a razão pela qual nós estamos vindo até vocês hoje por volta do meio-dia no horário da África Oriental, e o Senhor nos levou até a Índia, o Senhor nos mostrou a adoração a ídolos acontecendo na Índia, e então a voz do Senhor, ele falou e disse, agora diga para este povo se arrepender, e eu os restaurarei, caso contrário, eles saberão que o Senhor Deus falou, e então o Senhor Todo-Poderoso me mostrou com a sua mão, Deus Pai, ele pegou os deuses ídolos que eles adoram na Índia, e ele disse, esta agora é uma deusa feminina, e com a sua própria mão ele pegou uma e mostrou para mim, e ele disse, esta é uma deusa feminina que eles estão adorando, uma deusa feminina hindu, esta é uma estátua e há outras estátuas, e ele me pediu para feri-los com a inacreditável ira de Deus, então eu os feri, eu os feri muito, muito duramente, eu os feri muito, muito duramente, eu disse para eles se arrependerem, porque o reino de Deus está próximo e a vinda do Messias está na mão, e eles foram feridos muito, muito duramente, quando eu os feri com a minha mão esquerda profética, eu levantei o meu dedo esquerdo profético e os feri, então há uma severa ira de Deus, um severo juízo de Deus que eu liberei agora sobre o hinduísmo e a adoração a ídolos através de toda a face da terra, começando na Índia, haverá tremenda ira de Deus para feri-los muito, muito duramente, eu já os feri muito duramente por adorarem a madeira, feitos de pedras, alguns são efeitos de metal, o Senhor me mostrou, e então ele me pediu para trazer juízo e ferir este povo com a inacreditável ira do Deus Todo-Poderoso, então eu os feri e foi virtualmente insuportável, a ira que saiu da minha mão era virtualmente insuportável, ninguém poderia suportar, então o Senhor agora me enviou e voltou a minha face em direção a índia, em direção a adoração a ídolos e ao hinduísmo será inacreditável, muitas, muitas pessoas vão morrer, provavelmente milhares de pessoas se eles não se arrepender e apartarem-se do pecado e receberem Cristo Jesus como Senhor e Salvador, você sabe que o tempo acabou nesta hora, o tempo acabou, o Messias está vindo, o glorioso Cordeiro de Deus, ele falou comigo aqui em cima da terra, o próprio Messias, ele falou comigo aqui em cima da terra e o Messias está vindo, então este é o juízo do Deus Todo-Poderoso que está vindo ao hinduísmo e adoração a ídolos e o Senhor estava me mostrando com a sua mão os deuses hindus femininos, ele os chama de femininos e masculino e ele os estava julgando lá e ele disse, fira este povo, fira-os com a insuportável ira de Deus e se eles não se arrependerem, então eles saberão que a boca do Senhor Deus falou, então quando eu os feri, então eles foram devastados, devastados, ninguém pode suportar a minha ira, diz o Senhor, ninguém pode suportar a ira destes mega profetas agora, é um tempo muito mortal, uma hora muito terrível, todos agora têm que se submeter e se arrepender para que estes dois profetas possam preparar-os para a gloriosa vinda do Messias, o Cordeiro de Deus falou comigo aqui em cima, aqui em cima da terra e o rei está vindo, eu ainda nem abri aquilo que ele falou, para aqueles que são sábios, lembrem-se que eu disse que houve uma visitação que aconteceu no Monte da Transfiguração e esta foi uma visita de retorno, então se você sabe o que foi dito no Monte da Transfiguração foi, vá termine o trabalho porque o tempo acabou, então você já pode ter certeza do que foi falado aqui, bem aqui em cima da terra no dia 5 de fevereiro, agora a segunda conversa o Senhor falou comigo a respeito do Quênia e ele disse, por vós, você curou toda a terra do Quênia, por vós Deus Pai ficou de pé na sua nuvem na minha frente a poucas horas atrás, provavelmente a duas horas e meia atrás ele ficou na minha frente na nuvem e ele disse, veja você curou toda a terra do Quênia e então eu vi que a chuva que eu comandei, quando eu comandei o céu para abrir, a chuva cobriu toda a terra, uma chuva massiva e então toda a terra tornou-se muito verde, eu vi pessoas, eu vi o arcebispo adjunto, o doutor Jay Jay e outros arcebispos adjunto, eles estavam correndo e celebrando e caindo na grama verde, tudo tornou-se muito verde no país e havia muita chuva porque eu vejo as calhas e as pessoas recolhendo águas, eles estão recolhendo águas usando bacias e baldes, enquanto a água da chuva estava correndo nas calhas, então ele me levou através de toda a terra e havia chuva massiva, chuva massiva e toda a terra tornou-se muito verde, suculenta, a grama verde cresceu em todos os lugares, então foi isso que o Senhor disse, veja você curou toda a terra do Quênia e você curou toda a nação e ele me mostrou que agora estava muito seco e agora está verde e muita água estava fluindo, o céu estava derramando muita água e a glória de Deus, a água fluindo do céu e toda a terra tornou-se verde e suculenta e as pessoas estavam andando e eu vejo os arcebispos adjunto, eles estavam correndo, um deles era o doutor Jay 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 e aquele irmão e ele estava caindo na grama verde e a chuva estava caindo e eles estavam caindo na grama e rolando na grama verde e suculenta e eles estavam dizendo, veja o Senhor se lembrou desta nação e estavam celebrando em todo o país, a terra tornou-se totalmente verde, muita chuva e muitas escalhas e as pessoas recolhendo água usando baldes e recolhendo água usando bacias e tambores e é uma coisa tremenda que o Senhor me mostrou a respeito da cura que ele trouxe para esta nação e esta é uma lição para esta nação de que na próxima vez não tente imitar a voz que está falando aqui, nunca jamais tente novamente imitar esta voz se você está procurando por chuva, todos agora sabem até mesmo as crianças pequenas sabem da autoridade sobre o céu para comandar o céu para abrir ou fechar, todos sabem que eu tenho a chave que abre ou fecha o céu sobre qualquer pessoa ou qualquer nação ou toda a terra, então da próxima vez não tentem irar o Senhor, ele vai te fechar para fora ele vai te devastar, eu vi a mim mesmo fechar o céu por três anos e meio durante a grande tribulação, então não vá lá, não provoquem o Senhor não tragam nenhuma contestação entre você e o Senhor, quem não pode ser tola, neste tempo vocês são todos sábios porque vocês sabem quem está andando aqui mas de qualquer forma eu vi muita cura, muita grama suculenta e muita chuva derramando até mesmo o som da chuva enquanto estava derramando e a grama verde sobre todo o país, muito suculenta e as folhas e as árvores e a colheita e tudo nesta nação do Quênia devido ao comando que eu dei a partir de Bomete, quando eu comandei o céu para abrir em Bomete e agora toda a terra vai cobrir, a terra, a chuva vai cobrir toda a terra, haverá muita chuva e haverá uma grande colheita para que vocês possam temer este que está falando com vocês, para que você possa honrar os mega mais temíveis profetas do Senhor todos os servos do Monte Carmelo, todos agora são sábios o suficiente para entender isso agora então, isso é o que está acontecendo aqui e eu também quero trazer as bênçãos do Senhor para as crianças do Kids Palace, a Fundação Educacional, a Escola Palace, o Centro de Educação Palace Center daquelas crianças especiais que nos receberam em Cangame, que o Senhor abençoe todos vocês no Kids Palace Academy, o Centro Educacional Kids Palace, que o Senhor os abençoe, povo abençoado mas agora o Senhor falou de uma grande ira, muitos milhares de pessoas vão morrer eles vão morrer por causa da adoração a ídolos, a não ser que eles se arrependam ele agora tornou a sua ira contra o hinduísmo e ele vai ser muito brutal, muito irado e muito devastador e enquanto que haverá muita cura no Kenia aqui Kenia tenha certeza de que você se arrependa e honre os mega profetas do Senhor que ele colocou nesta nação você pode ver que eles são duplos e são muito temíveis eles voltaram e estão andando com a sombra do próprio Deus e somente isso já é muito aterrorizante que eles estão andando com o próprio Deus e a nuvem de Deus os cobriu então eles estão andando com a sombra do próprio Deus Pai, ele mesmo então que a sua sabedoria não te fale Kenia novamente eu abençoo o Centro Educacional Kids Palace mas aquelas maravilhosas crianças que estavam adorando o Senhor em Cangueme um grande avivamento ao lado da estrada o Messias está vindo, povo abençoado, obrigado louvado seja o Senhor, meus senhores, os mais poderosos profetas do Senhor e povo abençoado, o Senhor Jeová ele nos colocou em muitos veículos e nós vimos pessoas dirigindo em grandes gotas de chuva estão caindo no vidro da frente o Senhor nos colocou em muitos veículos ao mesmo tempo nós estamos vendo algumas pessoas dando marcha ré e dirigindo para a frente mas há grandes gotas de chuva caindo no para-brisa dos veículos enquanto eles estão viajando grandes gotas estão caindo o Senhor colocou dentro de vários veículos então enquanto nós estávamos naqueles veículos algumas pessoas estavam dando marcha ré outras estavam dirigindo para a frente e nós estávamos vendo grandes gotas de chuva caindo no para-brisa dos veículos então esse é um tempo muito grande na vida desta nação e desta igreja obrigado 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 tchau tchau